O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cúpula do G20. Os preparativos em Roma, na Itália, para a 16ª reunião do grupo já estão bem adiantados. Os debates serão neste fim de semana, nos dias 30 e 31 de outubro. E nós preparamos uma reportagem para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história e importância geopolítica do G20. O grupo que reúne chefes de Estado e de governo, ministros de finanças e chefes de bancos centrais dos 19 países mais ricos do mundo e também da União Europeia, representa 60% da população mundial, 80% da economia global e 75% do comércio e exportações do mundo. A adesão ao que se decide no G20 é voluntária dos países. Mas o G20, ele encaminha, se chegar a um consenso, ele encaminha muitas questões para o resto do mundo. O Brasil é um dos países membros desde a fundação do G20 em 1999, mas ainda não assumiu a presidência, que é rotativa. Ano passado, a reunião de líderes seria realizada na Arábia Saudita, mas foi feita de forma virtual por causa da pandemia. Este ano, enfim, os líderes vão se encontrar no centro de convenções lá no Vola, em Roma. O presidente Jair Bolsonaro e o norte-americano Joe Biden já confirmaram presença. Os temas que o Brasil tem mais interesse em aprofundar se dividem em quatro grupos, saúde, comércio e equilíbrio e meio ambiente, e quatro, a questão da inclusão social. Além dos membros permanentes, a presidência italiana do G20 convidou também a União Africana para fazer parte dos debates, que irão abordar ações rápidas para pôr fim à pandemia, sugerindo, inclusive, o fornecimento de vacinas para nações mais pobres. Ações climáticas para a redução da emissão de carbono e diminuição do aquecimento global e a recuperação da economia e aumento das oportunidades após a crise mundial. O Brasil se alinha ao que está ocorrendo no mundo, de retomada do crescimento econômico, de forma acelerada, e aí, obviamente, que tem políticas públicas que ajudarem nesse sentido, né? Então, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, nesse sentido, tem um papel importante. Eu acho que o Brasil já é referência nesse tema para o resto do mundo. Na sexta-feira, 29 de outubro, o presidente italiano Sérgio Mattarella receberá o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Quirinal, em Roma, residência oficial do chefe de Estado italiano.